Fala, galera, que sou eu, né, professor Alex Anderson, e hoje eu trago vocês, eu conheci no Pets 4, 2021, nono ano, português, semana 4, né, sou eu com o Pets Sanos, que teve um pesadelo, então vem aqui pro canal, né, Belmedicando, que você vai ter todas as correções sem atraso, né, bora inscrever no canal, fuma 400 mil inscritos, inscreve também no meu canal de jogos Alexio, hein, bora, que tá o link na descrição do vídeo, deixa nos comentários, vem do canal Belmedicando, bora também ativar o sininho, que você vai receber notificações de pets durante o ano inteiro sem atraso, bora amassar mais um pet grande, que é dezão, vem comigo, semana 4, prática linguagem, produção de textos. Tema texto enciclopédico, né, verbete, dá uma lida no seu pet, sim, só ficar para a gente ler qualquer questão. Antes de iniciar suas atividades, leia o conceito de texto enciclopédico ou verbete, né, dá uma lida aí, hein, leia trecho do verbete enciclopédico apresentado acima para responder as questões a seguir. 1. Que informação o texto oferece ao leitor? Considerando a natureza das informações, qual parece ser o objetivo de um texto como esse? Informações sobre o dia da consistência negra, o objetivo de organizar todas as informações conhecidas sobre o assunto. 2. No verbete enciclopédico, qual a função das imagens que acompanham o texto? Representar uma ideia geral do tema abordado no texto. 3. A descrição é um recurso expositivo importante para textos enciclopédicos. Qual a finalidade da descrição em relação a objetos do texto? Dê exemplos, né? Finalidade de detalhar as informações e enriquecer o texto com detalhes do assunto, né? Exemplos. 1. Se alguém quiser saber sobre o que é uma aldeia indígena, é importante escrever desde suas hierarquias sociais até as posições de alojamentos para determinados fins. 2. Se alguém quiser saber o que é um cachorro, é importante detalhar com riquezas de detalhes. 3. Se alguém quiser saber o que é determinado objeto, é importante haver a descrição física dele detalhada como origem e finalidade do mesmo. 4. Então, você vai dizer aí, né? Marcar verdadeiro ou falso, levando em consideração as características do verbete. Então, o gabarito ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, né? Pause e confere aí. 5. Agora é sua vez de produzir um verbete enciclopédico. Para isso, siga os seguintes passos. Faça uma busca nas enciclopédicas livres e conhece para checar se já existe um verbete sobre o tema do seu interesse. 6. Faça a coleta de informações sobre o tema escolhido para escrever, fotos, citações e hiperlinks dão credibilidade ao conteúdo. 7. Escreva o texto com cuidado. Evite copiar trechos de outros autores. 8. Revise o conteúdo e depois transcreva-o para o espaço abaixo. Resposta pessoal, né? Você deve descrever sem copiar de nenhum site algo do seu interesse. Exemplo. Escreva tudo o que você sabe e busque informações na internet sobre o gênero musical, banda favorita, comida específica, personagens de filme, anime, desenho, série, etc. Sobre o hobby seu, né? Ou sobre objetos que você acha exótico e difícil de achar verbete sobre. A dica é usar a página da Wikipédia como base para fazer a sua. A base do texto pode ser igual. Então é isso, né, gente? Massa Norte, Constituição de Pet 4, 2021, né? Semana 4, português, nono ano. Grandes 10zão, bora assistir também em matemática, inglês, geografia, tudo aí no playlist. Vai lá ser feliz, né? Bora, Grandes 10zão. E se inscreve no canal, hein? Rumo a 400 mil inscritos, né? Também se inscreve no canal Alexi O, te espero lá, hein? Bora também usar meu código no Kawai, hein? Dá essa moral, professor, hein? Bora continuar massando os pets juntos? Então vem comigo sempre em todos os vídeos, né? Bons estudos.